Quando eu falo em futebol dinamarquês, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? O time de 86 que surpreendeu na Copa do Mundo? A seleção campeã em 1992 da Euro, que tinha ali Michael Laudrup, Brian Laudrup, Peter Schmeichel no gol, pai do hoje goleiro do Leicester, Kasper? Eu pergunto isso porque hoje no futebol dinamarquês o destaque é brasileiro, Evander. A competição que volta a ser disputada nessa sexta-feira, dia 29, tem como um dos principais nomes o ex-meia vascaíno. Aos 21 anos de idade, Evander é um dos artilheiros do time e principal peça ofensiva da equipe que hoje ocupa a liderança do campeonato dinamarquês. Em 22 jogos disputados na competição, Evander tem 7 gols marcados, o que faz dele o vice-artilheiro da equipe, e 7 assistências, o que faz dele o maior garçom do time e o terceiro do campeonato. Evander é ainda, segundo números do SofaScore, o líder em passes decisivos por jogo, com uma média de 3.4 por partida, muito mais do que o segundo colocado, que tem 2.4 em média. Ou seja, Evander cria, no mínimo, uma chance de gol a mais do que qualquer jogador do campeonato dinamarquês por jogo. E não são só os passes de Evander que têm feito sucesso por lá não. O Meia é o segundo jogador que mais arrisca finalizações no campeonato com uma média de 2.5. Uma característica que, na verdade, ele tem desde os tempos do Vasco, desde os tempos em que defendia as divisões de base do clube, inclusive a seleção brasileira. Números que têm chamado a atenção de outras equipes, o nome do Evander já vem sendo especulado em algumas outras equipes, tanto na Alemanha quanto na Turquia, e pode ser um destino do atleta na próxima janela de transferência. Lembrando que, recentemente, o Vasco vendeu o jogador, havia mantido 14% dos direitos econômicos, mas vendeu novamente em dezembro para poder ajudar a pagar os salários do time que estavam atrasados. O Vasco hoje só tem direito a algum percentual do Evander em relação ao mecanismo de solidariedade que o clube tem ali, algum percentual a receber, caso o Evander seja vendido nessa janela, o que parece ser muito provável pelo desempenho dele na competição e até pela juventude que ele ainda tem. É um jogador de 21 anos de idade e tem muito mercado lá fora. E aí, o que você acha do futebol do Evander? Deixa aqui nos comentários, junto com o seu like e se inscreve também. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho